Olá a todos Olá Hoje vamos falar dos prémios Darwin Alguém sabe o que são os prémios Darwin? Ok. Então, explica Os prémios Darwin são tipo um prémio Nobel ou um Oscar que é dado às pessoas que têm as mortes mais estúpidas Existe desde 1991 e o nome é uma referência sarcástica ao senhor que fez a teoria da evolução Darwin Estas mortes são consideradas estúpidas porque são derivadas de atitudes ou impulsos das pessoas que muitas vezes não têm grande lógica Algumas até acabam por serem engraçadas, embora a morte não tenha graça nenhuma mas algumas dão mesmo vontade de rir E são mesmo estúpidas Uma dessas mortes e que poderia ter sido evitada foi a do brasileiro Adlir António de Carli o padre dos balões Ganhou o prémio em 2008 após voar amarrado a mil balões com gás hélio e ser desviado pelo vento até desaparecer O documentarista Lee Alpin queria investigar de que modo vivem os sem-abrigo na cidade de Newcastle na Inglaterra um país que tem aproximadamente 2.300 sem-abrigo Resolveu então fingir que era um sem-abrigo Morreu congelado e ganhou um prémio por isso em 2013 Em 2012, na Carolina do Norte, Estados Unidos o americano Gary Allen Banning, de 43 anos, morreu após ingerir o que ele pensava ser uma bebida alcoólica e acender um cigarro quando estava no apartamento de um amigo mecânico O problema é que o líquido era gasolina Por mais que Gary tenha cuspido tudo, ao perceber, não deixou de sujar as roupas Para se refazer ou recuperar deste choque, ele acendeu um cigarro e então... BOOM! Um jovem chamado Michael morreu em Ohio, Estados Unidos após comer um peixe, em 1998 O problema foi que o animal estava vivo Michael conversava com amigos na casa de um deles quando o dono do aquário se queixou de que o peixe comia os outros todos Michael então resolveu engolir o peixinho e acabou a ficar engasgado Os paramédicos foram chamados, mas o rapaz morreu por asfixia A 25 de agosto de 2010, um homem de cadeira de rodas perdeu um elevador na Coreia do Sul e, irritado, resolveu bater na porta por uma, duas, três vezes A porta abriu-se, mas o elevador já estava no outro andar e o homem acabou por cair no poço e morreu Um estudante indiano de 20 anos morreu em 2014 ao invadir a jaula de um tigre branco num zoológico de Nova Delhi De acordo com o Darwin Awards, o rapaz foi advertido duas vezes para não entrar na jaula mas resolveu entrar mesmo assim Um italiano Fábio, de 28 anos, em 2004 quando, a beber num bar com amigos, exibia a sua mais nova aquisição uma nova caneta Aficionado por equipamentos de espionagem a caneta era uma arma disfarçada que, durante a exibição, acabou disparando atirando uma bala de calibre 22 direito à cabeça do rapaz Um homem suicidou-se durante uma perseguição policial em que nem sequer estava envolvido No Colorado, Estados Unidos, em 2002 O homem conduziu o seu carro quando ouviu as sirenes da polícia e resolveu acelerar Ao longo da perseguição, o homem decidiu disparar em direção ao carro de polícia e um dos quatro tiros que disparou acertou na sua própria cabeça Na Bélgica, dois homens ganharam o prémio Darwin após explodirem, literalmente, em 2009 Eles tentavam roubar uma caixa multibanco usando dinamite No entanto, esqueceram-se de fugir Um foi encontrado 12 horas depois, debaixo dos escombros e o outro foi levado ferido para o hospital mas não resistiu Matthew Kubel e os amigos resolveram praticar o chamado school às três da manhã na Mammoth Mountain, Califórnia Para esquiar, Matthew roubou a espuma de proteção de um dos postos do local para usar como esqui mas acabou polidindo com o posto de onde retirou acesso a tal proteção e morreu em 1998 Em 2005, o croata de 55 anos, Marco, teve uma ideia fantástica para uma nova fórmula para limpar a chaminé da sua casa Ele amarrou uma vassoura numa corrente e na outra ponta, como contrapeso, utilizou uma granada que explodiu e o mandou pelos ares Demasiado animada por andar numa montanha-russa, em Indiana, nos Estados Unidos Tamar, uma mulher de 32 anos, teve uma atitude nada inteligente Retirou o cinto de segurança no ponto mais alto do brinquedo para a aventura ficar ainda mais radical o carro da montanha-russa foi e ela ficou no ar por uns segundos até caindo Em 2006, o vencedor do prémio Darwin foi dado a um homem de 33 anos, chamado Darren morador na Inglaterra Ele foi encontrado cheio de facadas pelo corpo Inicialmente, a polícia achou que tivesse sido atacado mas depois a mulher disse que o marido apenas quis fazer um teste para saber se o casaco que tinha comprado era à prova de facas Acabou por descobrir que não No Michigan, Estados Unidos James Burns, de 34 anos acabou por morrer após tentar consertar um camião em movimento Isso mesmo Um amigo conduzia o carro enquanto ele tentava descobrir a causa de um barulho Se descobriu, nunca saberemos Morreu Olha, para mim os melhores é o senhor dos balões que eu gostava, por acaso, gostava de ter visto o senhor Ele foi de balão Não se sabe até onde Desapareceu, não se sabe se os balões reventaram ou o que eu cá em baixo Não se sabe não Se largou os balões Desapareceu, pura e simplesmente E gostei do croata Acho que é uma ideia inteligente Limpar a chaminé com uma vassoura e uma granada de contrapeso É inteligente E também gostei da rapariga Provavelmente até ligou o fiozinho à cavilha da granada Que era para ficar mais segura Puxou o contrapeso, soltou-se Eu também gostei da rapariga da montanha-russa Inteligente Sim, muito inteligente Epa, que giro! É tipo de animados E acabou assim Desta vez acabou para eles Para nós, espero que não E vamos continuar Espero que tenham gostado Subscrever aqui em baixo Com o que eu estou Façam like no vídeo E partilhem com toda a gente É verdade Até à próxima!